Fala galera, meu nome é Thiago e sejam bem-vindos ao canal Febre do Ar Febre do Ar E hoje galera, nós vamos falar de um canivete muito legal que eu gosto e eu uso bastante Na minha opinião, é o melhor canivete produzido pela Nautica Que canivete que é esse Thiago? É o canivete Skaf, canivete muito louco, cara Thiago, esse aí eu não conheço não Galera, esse canivete aqui é muito bom, cara Ele é um canivete leve, corpo em aço, tem talas em alumínio Possui um clipe, abertura rápida ou devagar para ambidestos Canivete bom que dá gosto de usar O aço é bom, dá pra você afiar fácil É um canivete excelente, cara E ultimamente eu deixei ele de lado, mas agora eu vou voltar a usar esse canivete de novo Porque ele é bom mesmo, eu gosto dele pra caramba Eu sei que tem gente que não gosta de canivete com essas cores chamativas Eu gosto de canivetes pretos ou com cores mais escuras Mas não tem problema não, assista esse vídeo até o final Porque você vai conhecer outros modelos também da Nautica Que são muito legais e são bons mesmo Essas dicas, essas coisas legais você só encontra onde? Aqui no canal Febre do Aço Por isso que eu falo pra você se inscrever no canal E se inscreve no canal agora Porque ele é de graça, meu É de graça, Thiago Então por isso se inscreve, meu E ó, gostou desse vídeo? E faz o seguinte, dá um like É um jeito de você fortalecer e ajudar o canal E tá vendo esse sino aqui, ó Pega esse sino Ativa o sino Porque quando você ativa o sino Você recebe mais vídeos como esse De graça Chega de conversa Bora lá pra bancada Que eu quero mostrar esse canivete pra vocês E outros também Mas cara, esse aqui Sério mesmo, vale a pena E eu uso ele pra caramba E um bicho afiado, cara Chega mais Esse daqui é o canivete Skaf da NTK Ou da Nautica, né Como também chamamos Cara, é um canivete que eu gosto muito E eu tô usando ele bastante, cara Além de ele ser bonito, na minha opinião Porque eu adoro essas cores assim Porque eu costumo perder muitas coisas, viu galera Então às vezes eu deixo num lugar E eu não sei onde eu coloquei E essa cor aqui, ela é bem chamativa E ele tem essas talas de alumínio Que contém esse exigrinado aqui, ó Se eu chegar de perto, vocês conseguem conferir Que eu acho muito bacana E é bom para a aderência e a ergonomia do canivete Ele tem um corpo em aço E as talas de alumínio São presas por esses parafusos aqui Parafusos torque, tá Ele possui um clipe aqui de metal E também acho legal Que o clipe fica quieto aqui Se eu quiser regular a lâmina Apertar ou soltar ela Eu consigo Não é aquele clipe que fica aqui por cima Mas o defeito dele É que fica um pedação desse canivete aqui pra fora Conheço gente Que por gostar tanto desse canivete Tirou esse clipe E fez uma furação deste lado aqui Pra deixar o canivete encaixado aqui E foi até o final Então ficou até bem legal Ele tem essa parte aqui de cima da lâmina Que funciona como uma guarda também Ao abri-lo Mas parece que é uma abertura assistida, né Mas se você fizer força mesmo Ele não vai abrir, tá galera Por aqui por cima Você tem que fazer um leve jogo Aqui no punho Por isso que eu aconselho A abertura desse canivete Fazer pelo polegar Se você quiser fazer a abertura rápida, tá E se você quiser fazer a abertura lenta Também E o interessante dele E o bom, né Pra muitos É que ele é ambidesto Então você pode também fazer por esse lado E olha que eu não sou canhoto E olha a facilidade que eu vou abrir ele Ah, Thiago Ele não possui mola Então é mais difícil de dar ruim Sim, realmente é Porque a mola às vezes pode dar problema, né E esses canivetes que não possuem mola Você só precisa da gravidade, né Tanto pra abrir Quanto pra fechar Porque até o próprio peso da lâmina Já fecha o canivete Se vocês repararam aqui, ó Ele tem um estilo de lâmina muito bacana Nesse estilo drop Eu gosto, adoro canivetes assim Prefiro canivetes em drop Do que a ponta em clipe Que é pra cima, tá E aqui o símbolo da náutica Aqui, ó É transpassado Tanto que vocês conseguem ver Meu dedo aqui do outro lado, ó Tá escrito NTK Aqui na lâmina E que aço que é esse, Thiago? Ah, esse aço aqui, galera É um A420SS Tá escrito aqui, ó E é assim É um aço bem legal Dá pra você usar bem Galera, isso aqui Você não tem noção Pra atividade mateira Por exemplo Cozinha mateira Essas coisas Pra você cortar alimento Tudo É um canivete bom Ideal E ele é bem afiado E ele demora, viu Pra perder até o fio E não vacila Que eu vou mostrar pra vocês Eu vou tirar o fio dele Vou mostrar pra vocês Que ele vai cortar menos E eu vou mostrar Como é fácil Você voltar a afiação dele Em questão de segundos Menos de um minuto Você consegue voltar A afiação dele E ele voltar a cortar Que nem uma navalha A lâmina tem essa estrutura Muito legal Esse desbaste aqui Em cima da ponta É um canivete Médio até Ele é de mão cheia Tem até a mão Não é muito pequena Minha mão não, tá Ele é bacana E isso daqui serve bem Como uma guarda mesmo Essa parte aqui Eu adoro esse canivete E eu parei ele de usar Mas eu vou voltar Usar ele de novo Um outro motivo Que me agrada muito Nesse canivete É o peso Como eu disse pra vocês Ele não é muito pesado não Olha aqui ó 97 gramas Pra vocês terem uma ideia De peso Esse aqui é um 9211 Da Sanremo E eu acho que ele é Um pouquinho mais leve Do que o Skaf 84 gramas O tamanho total dele aberto É de 20 centímetros O tamanho da lâmina 9 centímetros E o tamanho da lâmina De corte 8 centímetros e meio A espessura da lâmina Em seu dorso É de 3 milímetros E também essa cor aqui dele Me ajuda bastante A não perder ele Tanto com facilidades E a Nautica faz uns canivetes Galera Até bem chamativos Esse daqui por exemplo O Pointer Dá uma olhada na lâmina Desse canivete aqui É em baixo relevo Você passa a mão aqui Você sente Canivete bem legal Ele parece que é feito A lâmina é de um outro aço Parece um aço damasco Mas não é Bem bacana o canivete Esse aqui é bem mais pesadão E também Tem uns canivetes mais discretos Também Que eu acho muito legal Esse daqui Eu vou fazer um vídeo Para dar as especificações Inteirinhas desse canivete Aqui galera Porque é um canivete muito bom Esse daqui Se eu não me engano É o Stealth Canivete legal Trava frame lock Ele é bem simples Mas eu aconselho bastante Esse canivete para o EDC Tem outro também Que eu vou fazer um vídeo Bem bacana sobre ele E galera Não adianta eu falar Do clipe para vocês Se eu não mostrar para vocês Ele é um clipe De fácil acesso Mas eu quero que vocês vejam Como que ele fica Aqui para fora Um pedaço aqui para fora E galera Carregar no bolso o canivete Tem gente que carrega assim Aqui Eu não gosto De carregar o canivete aqui Sabe por quê? É uma dica Que eu dou para vocês A maioria das pessoas Que carregam o canivete aqui Quando vai passar Em algum lugar estreito Alguma coisa Por exemplo O cara vai no teatro Tem que ir para o cinema Passar em uma poltrona Assim Esbarra o clipe Ele prende Entorta o clipe E amassa o clipe Do seu canivete Então uma dica Que eu dou E não incomoda não Porque você tem Esse formato aqui Do canivete Ele vem bem aqui Quando você senta Ele pega bem na dobra Então para mim Canivete Eu uso Canivete com clipe de bolso Eu utilizo aqui Quem tem um canivete Para ficar abrindo e fechando Que nem esse aqui Esse 9211 Se não quiser gastar Quiser economizar mais Você pode sim Ir aqui No SCARF Porque ele é um canivete Cara Sério mesmo Ele é viciante E ele é gostoso De você usar Se eu der um tranco Muito grande aqui Ele até volta A abrir de novo Está vendo? Então eu tenho que Vim aqui com calma É só fazer isso aqui Levantar ele Que ele fecha Eu não preciso nem fazer o tranco Eu deixo a lâmina cair Levanto o canivete Que ele vai fechar sozinho Abri no bolso Tiago Ele vai abrir? Não galera Ele não vai abrir no bolso Assim não E agora eu vou mostrar Para vocês A afiação dele Ele está bem afiado Eu vou estragar o fio Eu sei Vai doer até em mim Estragar o fio Mas eu vou estragar E vou mostrar para vocês Como reconstituir ele Rapidamente Sem cortes aqui Sem nada Para vocês verem Que não é zoeira É um aço legal mesmo De se trabalhar Então vamos lá galera Para eu mostrar a afiação Para vocês aqui E sem cortes de câmera Aqui tá Então ó Ele tá com uma afiação Olha a afiação que ele tá Tudo bem? Uma afiação legal Agora eu vou pegar Aqui uma achara Tá aqui Já deixei aqui do lado Aqui Tá aqui a achara E eu vou Vou passar ele assim Isso daqui galera Estraga o fio Como se eu estivesse passando Tá cortando Cortando algum alimento E passando numa tábua Que eu não recomendo Por exemplo Tábua de vidro Essas coisas Ela é mais higiênica É Mas ela pega a lâmina Do seu canivete E manda para o vinagre Tá? Então vamos ver agora Se eu estraguei aqui Eu não consigo nem pegar aqui Aí peraí Olha lá Então Agora Tá aqui Certo? Eu vou pegar O mesmo objeto aqui Que eu usei para estragar Olha só galera Presta atenção Sem fazer força Eu vou restaurar O fio delas Do canivete Né? Questão de segundos aqui E eu também vou utilizar Vou utilizar um estrope de couro Tiago Eu não tenho estrope de couro Não tem problema Uma bota de couro Uma bainha de couro De faca Um cinto Você também consegue E eu não estou fazendo força Eu estou passando desta forma E vindo com a lâmina inteira Porque as vezes a galera me pede Tiago Como é que você afia os canivetes Depois eu mostro na pedra Mas para restaurar Se ele já tem um fio Você não precisa ir na pedra Você faz isso aqui Que eu estou fazendo No ângulo certo Que depois eu explico para vocês E pronto E aí Está aqui o canivete Certo Vai mais ainda Aqui Então está aqui o canivete Aí Eu vou pegar aqui o estrope E ó Vou passar tranquilo Assim Espero que ele tenha certo Não imagina Tiago Ai meu Deus Fez tudo isso E aí vai ficar fio Né? Para você Tiago Sim Mas já fiz Já cortei muita coisa Cara Esses canivetes Aqui ele perdeu o fio Nossa senhora Ele voltou pior do que estava antes Vixe Maria Gostei Gostei da fiação aqui Poxa Tiago Que legal Cara É galera Só que é o seguinte É porque ele tem um aço 420SS Se eu pegar esse canivete aqui Sério mesmo Não estou zoando não Se eu pegar esse canivete aqui E fizer isso aqui Meus amigos Para eu voltar o fio desse canivete Só achar ele aqui Não vai dar conta não Eu vou precisar de um mestre Afiador Para fazer isso aqui Para mim Porque Ele vai estragar o fio E só o mestre mesmo O cara profissional Que manja de afiação Restaura Porque esse aço aqui Ele é mais duro Do que o 420 Então dá mais trabalho Para você afiar ele Por isso Que toda vez que você usar Assim Para for usar Não para cortar papel Usar para fazer as suas coisas Sempre volta ele lá na xaira Ou pega ali também O estrope Dá uma passadinha nele Assim Tranquilo Para ele ficar sempre com fio Porque se você perder Ele de uma vez Ferrou Você vai ter que pagar Alguém Para fazer isso para você Então galera Essa é uma das vantagens De você ter um desse Porque você mesmo Consegue restaurar o fio Tranquilamente Com uma xaira E essa xaira Você vai pagar Tem kit ali De xaira Bem simples Ali 10 reais Uma xaira E você vai conseguir Restaurar o fio Do seu canivete E utilizar ele Para um bom tempo Muito bem Chegamos ao fim Espero que vocês tenham gostado Tiago Eu não sabia Que ele era assim Não cara Eu achei que era só E galera é bom mesmo É um canivete bom E estou falando isso Porque eu uso ele Eu não tenho nada a ver Com o dono da loja Ou com outra coisa E eu queria trazer aqui E mostrar para vocês E dar essa informação Porque é um canivete bom mesmo O que eu falo para você Bambino Não vacila Se inscreve no canal E se inscreve no canal Agora Ele é de graça E gostou desse vídeo Dá um like É um jeito de você ajudar Aqui o canal Febre do Aço E fortalecer também E lembra Está vendo esse sino aqui Tem esse sino Ativa o bendito do sino Que você recebe mais vídeos Como esse Todos os dias De graça Olha que a Axe Está falando que é de graça Vai chegar lá uma conta Na minha casa É nada galera Ativa o sininho E se inscreve Que é de graça mesmo E não precisa ficar triste Que acabou Porque vai aparecer aqui Vários kites É só você clicar E continuar assistindo O canal Febre do Aço Certo? Então um beijo no coração Fica com Deus Fica com Deus mesmo Um beijo E até a próxima Uou